Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro e sabe onde eu estou? No ENCOP, o Encontro Nacional de Mulheres Cooperativistas. Mas não é em qualquer lugar não, viu? Nós estamos em alto mar, em um navio com milhares de mulheres do agro, pra falar do agro, debater o agro. E o Paraná, olha só, é muito bem representado. Várias coordenadoras da Comissão Feminina da FAEP estão por aqui, inclusive muitas delas subiram no palco pra falar, viu? Eu conversei com duas delas que contaram um pouquinho dessa experiência de trazer a organização e o funcionamento das comissões do Paraná aqui pro ENCOP 2023. Nos sentimos muito lisonjeadas de estar participando desse ENCOP, termos sido chamadas pra representar a Comissão Estadual de Mulheres da FAEP nesse grande evento aqui em alto mar, no navio, né? Tivemos a oportunidade agora de participar de um painel, podendo mostrar o trabalho da nossa Comissão Estadual, todas as comissões formadas no Paraná, já estamos quase em 80 comissões, mostrar o nosso movimento das mulheres, a importância da representatividade, né? Das mulheres nos sindicatos rurais e na federação. E cada vez mais vemos que somos modelos realmente pra outras federações. E aqui foi uma ótima oportunidade de fazer um network durante os eventos e também apresentar o nosso trabalho no palco. Então, foi um evento que vai dar mais visibilidade ainda pra nossa comissão e que a gente possa compartilhar nossas experiências com outras. Na sua visão, Larissa, esse crescimento da Comissão Feminina do Paraná, a gente deu uma ascensão muito grande, muito rápida, né? Sim. Participação das mulheres. A que você atribui isso tudo? Você consegue ter um olhar e dizer, é isso que está fazendo essa mulherada ver pra nós? Olha, eu acredito que o que está fazendo é a nossa estrutura, a nossa organização. Nós temos assim, nós tivemos todo o apoio da FAEP, a nossa comissão foi aprovada em assembleia, nós temos um consultor em cima das coordenadoras estaduais dando apoio, nós temos um consultor para as comissões locais, então é tudo muito estruturado. E nessas consultorias, nessas reuniões, nós expomos o nosso propósito maior. Então, assim, é todo mundo trabalhando no mesmo foco, né? A capacitação das mulheres, elas entenderem a importância dos sindicatos rurais, da federação, e eu acredito que isso que faz com que nosso grupo, a nível de Paraná, seja tão unido com o foco, com o propósito, e todas trabalhando com o mesmo objetivo. Isso que eu acredito que nos torna, assim, fortes. Lari, só pra gente finalizar, então, você é mulher, está assistindo aqui o vídeo, não faz parte da comissão, e aí? Como faz? Olha, se porventura alguma mulher que esteja assistindo esse vídeo e não faz parte ainda de alguma comissão do sindicato da sua cidade, às vezes a sua cidade não tem o sindicato de estrutura física, mas é uma cidade de extensão de base de algum sindicato próximo, né? Então, procure saber qual é o sindicato que está encarregado pela sua cidade, pode entrar em contato com o sindicato, ou pode ligar diretamente também na FAEP, né? Porque, assim, às vezes o sindicato ainda não teve conhecimento, mas ligando na FAEP, nas nossas redes sociais, nós somos em 16 coordenadoras também, pode entrar em contato que a gente vai lá com todo prazer fazer a reunião de apresentação da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP. Bom, esse convite, eu tenho muita gratidão por ele, e representar o nosso Paraná, estar aqui presente, mostrando para essas mulheres o quanto que nós estamos fazendo, o quanto que nós estamos nos fortalecendo como mulheres, e fortalecendo e sendo influenciadoras, vamos falar assim, para outras mulheres, para outros grupos também, isso é muito gratificante. A gente sabe que a Comissão Feminina do Paraná, de fato, é um exemplo, né? A gente viu isso em agosto, no encontro lá em Cascavel, que vieram mulheres do Brasil todo, para falar, caramba, como é que é isso aqui? Como é que a gente vai fazer? E tentar fazer igual lá no nosso estado, né? Então, vocês aqui em Alto Mar, trazendo informações lá do Paraná, para tantas mulheres do Brasil todo, também faz muita diferença, e mostra o quanto a organização e o trabalho de vocês é importante, né? Sim, sem dúvida. As mulheres já nos abordam, perguntando em questão da nossa comissão, como que é, e a gente vai conversando, informalmente nós vamos conversando, e a gente vai trocando ideias, né? Experiências, é isso que é mais importante, e só fortalece, só fortalece. E fortalecer o nosso sistema, ter a representatividade, e isso a gente coloca muito em questão, porque nós precisamos disso. Nós, como produtoras e produtores rurais, nós temos isso, e colocar bem as claras, né? A questão também do Senar, também. Nós estamos lá, com a faca e o queijo na mão, é só ir lá procurar, fazer esse curso, plantadeira, tem N, tem um portfólio enorme lá, né? Quer dar um recado para a mulher que ainda não participa da Comissão Romina, é do Paraná, é produtora, é do agro e não está participando? Sim. Opa, fica aí o convite para as meninas, produtoras rurais, que já são associadas ao sindicato, e as que não são, se associem. Venha fazer parte da nossa comissão, que está crescendo muito no estado do Paraná, sendo referência para todo o Brasil, e, ó, estamos juntas nesse barco, vamos navegar por aí. Nós estamos navegando agora, viu? Vamos navegar juntas aí. Bom, gente, é isso, mais um vídeo aqui no canal do Portal Suagro, eu espero que você já esteja inscrito, que você goste dos nossos conteúdos, que você esteja acompanhando todas as informações aqui do Incópio, e também tudo sobre o agronegócio. Mas se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve, ative o sininho, e fico por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima. E aí